Eu me chamo generoso, morador do Pirapó, posto de dançar com as louças nos bairros de palitó. Era terra de ninguém. O pago largo nos vales, a terra era sem males e era de todos também. Um tempo, um tempo que vai além, pretérito de outra era. Envolto em sua quimera, habitava o Cafundó, na região do Pirapó, o índio triste. Eu me chamo generoso, morador do Pirapó. Gosto de dançar com as moças nos bairros de palitó. Filho nativo da gleba imaculada, alma de taba desde o cor, Pucunumi, herança bugra da tribo arrinconada, velha estirpe da etnia guaraní. Entendedor dos rujos e animais, Um alimento que a natureza encerra Em seu sossego, afastado dos demais, Parte do meio, porção andante da terra. Bantenedor do território inviolado, Donde surgiu e vivia em abono. Legenda viva a cultilar um legado, Dono de tudo onde nada tinha dono. Pelo instinto que a tudo conhecia, Seguiu o tempo suas mudanças teatinas, Observando no cambiar da geografia sobre o verde, A cor preta das matinas. E o índio bravo, ao ver seu mundo alterado, Fechou-se mais em melancolia sincera, Permanecendo taciturno, Amoitado, reconhecido como fantasma anguera. Em sua tristeza, o Guarani resistia A convivência com a doutrina cristã. E em cada mate de quietude que sorvia, Ele sentia a presença de Tupã. Ouvia-se nos ecoando na amplidão, Em um chamado a guiar passos incertos, Seus olhos viam o marchar da procissão, Rumo a cruz de quatro braços abertos. E o colosso erguido em barro e pedra, Da mesma cor da santa terra vermelha, Pôs em seu peito um sentimento que medra, E se expandiu no calor de uma cemitéria. O índio taura carregado de mutismo, Junto aos padres, Converteu-se amistoso. Pela igreja recebeu o seu batismo, E Anguera foi chamado Generoso. A conversão do Anguera irrompeu luas e sóis que alumbram sua testa. E o espírito do Generoso Volveu para alegria, música, dança e festa. Desde então, prestativo e jovial, O Generoso com disposição gronqueira e alma cristã, Espargiu seu cabedal na formação da querência missioneira. Sua energia, aliada à coragem, Serviu de guia aos padres em suas ações, Apontou rumos pelas trilhas da paisagem, Na construção dos sete povos das missões. Tocou a vida, prazer inteiro e venturoso. Sempre solicitou o chamado da missão, Até que o velho, um dia, o Generoso chamou o jesuíta, Pra última confissão. Seus olhos vivos, acobertados de luz, Resplandeciam uma vida em prazimento. Na sua fonte, recebeu o sinal da cruz. E o seu corpo, Generoso sacramento. Luzente aura de energia, envolveu o corpo índio, Que mantinha a altidez. O Generoso, que cristão se converteu, Voltou a ser anguera. E nas missões, sua alma ainda retouça pelos galpões, Em sapateios e risadas, com sopro leve, Erguendo as saias das moças, Ou sussurrando sua marca registrada. Eu me chamo Generoso, Morador do Pirapó. Morador do Pirapó. Gosto de dançar com as moças. Gosto de dançar com as moças. De Palitó. De Palitó. De Palitó. Eu me chamo Generoso. Eu me chamo Generoso. Morador do Pirapó. Morador do Pirapó. Gosto de dançar com as moças. Gosto de dançar com as moças. De Palitó. De Palitó. Gosto de dançar com as moças. Gosto de dançar com as moças. De Palitó. Gosto de dançar com as moças.